Fala aí rapaziada, aqui é o Nuke na área e vamos jogar. Dessa vez vamos jogar Plants vs Zombies, Garden Warfare, que foi lançado hoje, dia 24 de junho de 2014, pra PC. Já tinha pra outros consoles aí, né? E eu tava muito ansioso pra jogar. Tive um probleminha pra gravar, porque em todo lugar que você entra, o microfone dos caras tá aberto. Então o cara tá falando, tá comendo, tá fazendo uma porção de coisas e não sai um gameplay decente, né? E aí eu consegui, fiz esse gameplay aí, vou mostrar pra vocês, né? Espero que vocês apreciem aí, porque com certeza vão vir outros aí. Falou? Então fica com o vídeo aí. E aí, vamos lá escolher um arrombado aqui. Engineer, Engineer, nunca joguei de Engineer, joguei de All-Star, vou jogar de All-Star. Deploy 5 Shields, tá? Isso aí eu consegui fazer. Jogo é bem bacana, mano. Vale a pena, eu joguei um pouco aí. Ficou os retardados jogando direto. Deixa eu bater essa missão logo. Lá tem um Sniper lá. Não tá mais. Bota aí de frente que ele tem uma Skill aqui que avança. Olha lá, tem um cara ali. Botei. Ah, ah, mulher. Aí tem um trouxa aqui, dois lá atrás. Tem um cara lá em cima de mim, na verdade. Olha, pispoca. O cara jogou pispoca. Tem vídeo que o drone tem. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Brisa, da hora. Vamos lá, primeiras 3 horas de jogo aí. Esse cara tá me ativando de novo. Ah, que legal, cara. Supressão. O que eu tinha ganho de pressão? Ah, me revive aí, Zé. Caralho, me revive, mano. E aí, mano. Não, 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 não. O que tem esses bagunços? Ali tem um mané ali Poxa, as paredes não seguram Olha lá a bomba Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Eu vou matar ele na corrida ali. Puta, quase que eu matei. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Aí não dá, né? Na hora que eu correr. Guima! Estamos apanhando aí. Aí Zé, corre caralho! Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Foda, a gente perde. Ahn... Estava criptado na cadeira, filhote. Está pensando bem. Ahn... Na hora que eu correr pra bater neve, porra. Um a um. Geralmente não é esse silêncio aqui. Mas eu vou ficar gritando como uns retardos aí. Não. Não matou. O Thay está escondido aí, filhote. Vamos lá. Não matou. Vamos lá, mano. Ok. O que é isso? Olha lá, olha lá. Nossa, que negócio ali é do satanás. Tomando, como não tá contando pra mim? Eu devo estar com um lag dos infernos. Então é isso aí. Ganhamos. Quer dizer, perdemos. Puta que bosta. Mas enfim, valeu aí. Fica aí, o pessoal ver aí, conhecer o pessoalzinho aí. Vale a pena, 50 reais. O pessoal vive me clicando aqui nos jogos, acaba não recebendo. Tá vendo lá o lag que tá? Mas vale a pena, 50 reais o normal e 70 o com deluxe. E é isso aí.